E apesar de conhecer toda esta verdade, acontece muitas vezes, eu creio que na vida de muitos crentes também, que é aquilo que o diabo joga muitas vezes, a isto aqui não tem problema, a isto aqui também não tem, sabe? E é aquelas coisinhas que nós achamos que Deus não vai requerer de nós, que tem feito o fardo e o jugo de muitos crentes ficar pesados. É assim que o diabo começa a penetrar e ele vai minando a nossa vida espiritual. Porque apesar de nascer num lar evangélico e conhecer a palavra do Senhor, por eu não conhecer o mundo e nada do que tinha no mundo, não saber o que era um baile, o que era um cinema, nada disto, quando eu atingi a idade dos 14 anos, como acontece com muitos jovens, começa a despertar certos interesses por alguma coisa do mundo, que até então não tínhamos. E assim aconteceu comigo, que apesar de conhecer toda a verdade aos 14 anos, eu conheci um grupo de moças e rapazes que não eram crente, mas apesar de não serem crentes e por jamais atacar os crentes, eu achava que eles eram exemplos de pessoas e achava que eram os meus melhores amigos. Só depois de muito que eu fui descobrir que verdadeiramente amigo é só Jesus. E ali andava com eles e quando chegava a hora de ir para o culto, eu ia para o culto, eles iam para o cinema, para o baile, mas durante o dia nos encontrávamos, conversávamos, mas eu esqueci que assim como nós somos instrumento nas mãos de Deus, há muitos que são também instrumentos do diabo. E muitas vezes nós não percebemos porque o diabo coloca uma máscara nessas pessoas, que você acaba acreditando que elas são maravilhosas e você só percebe realmente que situação elas vivem, qual é a condição da vida delas, quando você entra no mundo delas. E andando com esses jovens, apesar de não serem crentes, certo dia um deles disse para mim, Ezequiel, como é que você pode ter certeza que realmente lá dentro da igreja onde você vai, Deus está presente realmente e Deus requer tudo isto que você faz. Você não pode fumar, você não pode beber, você não pode fazer isso e aquilo, e você está sendo privado da sua vida. Falou assim, já pensou-se um dia você estiver velho, e então você de repente descobrir que tudo aquilo que você ouviu era uma mentira, que a Bíblia era uma mentira. O que é que vai ser da sua vida, você ver que perdeu a sua mocidade? E aquele jovem dizia para mim, e bem preparado pelo diabo mesmo, ele dizia, qual é a prova que você pode me dar? Que realmente você está servindo a Deus e nós não? Porque se você é feliz, nós também somos. Foi aí que eu comecei a me enganar. Eu estava enxergando a aparência dele. Porque há muitos que apesar de viver uma vida miserável, você olha na aparência e parece que vai tudo bem. E era isto que eu via na vida deles. Então, aquele rapaz, ele disse para mim, por que você não faz um teste com esse Deus? Para ver realmente se você serve a um Deus de verdade ou não. E quem sabe se você descobrir que realmente é um Deus de verdade que você serve, nós também vamos e vamos mudar de vida. E se de repente você descobrir que é a tua mãe, que é porque é crente, tem te apertado e colocado medo em você. E ainda ele disse assim, olha, será que você não está seguindo uma tradição? Porque a tua mãe é crente e você é, porque o pai dela foi e ela também foi. Será que não é como eu que sou católico? Porque eu sou católico, porque minha mãe é, ele dizia. Mas, estava ali, mas eu não conhecia a vida que eles levavam por detrás de mim. Mas lá dentro de mim eu sentia algo diferente. Porque cada vez que eles falavam comigo, o diabo ia minando a minha vida espiritual, e ia lançando pensamentos, pensamentos dos quais eu não conseguia depois de deixar, às vezes ia deitar e ficava pensando naquela conversa. E acontece, irmãos, que certo dia, eu saí com eles, mas jamais ia nos mesmos lugares que eles. E quando chegou a noite, eu fui para a igreja, e aquela noite tinha chovido muito, havia poucas pessoas na igreja. E eu resolvi, então, me sentar isolado no último banco, não tinha ninguém perto de mim, e estava o culto sendo dirigido normalmente, mas quando o pastor abriu a Bíblia para começar a trazer a palavra, de repente eu comecei a sentir um arrepio por todo o meu corpo, e comecei a escutar uma voz. Aquela voz dizia assim para mim, você vai ouvir a mesma besteira de novo? É a mesma coisa. Olha, ele vai ler em tal lugar, assim, 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 e foi de defeito, irmãos. Porque o pastor tinha aberto a Bíblia, não tinha falado para a igreja ainda. Só que o diabo, como diz, ele veio, cirandou o púlpito, olhou, né? E ali ele diz, aí ele falou assim, olha, é a mesma história. Os teus amigos estão lá, ó, se divertindo agora, e você está aí. Você não está vendo que é a mesma coisa sempre? Eu escutando aquela voz. E eu comecei a me arrepiar tudo, e não sabia que atitude tomar. Quando acabou o culto, eu não tive coragem nem de falar para minha mãe, e nem para o pastor. Eu pensei assim, o que é que eles vão realmente pensar de mim? Vão falar que eu estou doido? E eu fiquei quieto, não falei nada. E este foi um dos grandes erros da minha vida. Porque, quando começou, no outro culto que eu voltei, começou a mesma coisa. O culto estava normal, a mocidade cantava, mas quando abria a palavra para pregar, eu começava a escutar aquela voz. Ninguém escutava, só eu escutava, e escutava mesmo, e às vezes sentia a coisa do meu lado, assim, lado a lado comigo, e não deixava eu colocar a minha atenção na palavra. E aquilo, irmãos, foi me levando numa depressão terrível, e foi começando, o diabo mesmo, destruir a minha vida espiritual, a ponto de eu já não conseguir orar mais, mas eu não contava para ninguém, e guardava aquilo comigo, e ia afundando. Muitas pessoas na igreja percebiam a minha diferença, mas eu sempre dando desculpa, e a primeira coisa que eu comecei a fugir foi dos cultos de oração. era o primeiro lugar que o diabo atingiu na minha vida, porque ele sabe, tirou a oração de um crente, ele praticamente, o crente está derrotado. e ali, irmãos, eu encontrava com aqueles jovens, e era incrível, e um certo dia, e um deles disse, é, Ezequiel, você está indo para a igreja e está piorando, parece que está piorando de um tempo para cá, e aí, você já resolveu mesmo, fazer aquilo que nós propusemos para você, fazer um teste, se Deus está lá, e foi o pior erro que eu poderia fazer na minha vida, era querer fazer um teste com Deus. E eu cheguei para eles, eu falei, mas como vai ser esse teste? Aí eles disseram, olha, sábado, você vai sair com a gente, e vai fazer tudo aquilo que um crente não pode fazer, e no domingo você vai para a igreja. Agora, se Deus estiver presente lá, realmente, de um jeito ou de outro, Ele vai falar. Então, se falar o que vai acontecer, nós vamos estar lá junto, porque aí nós vamos estar nesse barco junto com você. E eu peguei e disse, falei, é uma proposta justa, mas o diabo já tinha cauterizado a minha mente, e quando chegou no sábado, eu saí com eles e fui fazer tudo aquilo que um crente não podia fazer. Eu fui fumar, eu fui beber, eu fui para o cinema, mas tinha uma coisa diferente, irmão. toda vez antes de eu colocar a mão no copo de bebida, eu sentia o toque do Espírito Santo. Ele dizia, para mim, praticamente, eu sentia, irmão, estava dizendo, não, não, e não me venha dizer o crente, quando ele peca, que ele não sabia, claro que sabe, porque o Espírito Santo avisa o crente antes. e muitos crente, irmãos, cai no pecado, porque é teimoso, porque realmente é rebelde, e não dá praticamente ouvido, quando o Senhor está nos alertando. e ali eu sentia, sabia que o Espírito Santo estava tocando, mas era aquele teste que eu queria fazer. Peguei, tomei, e tomei mais, e tomei mais, e depois fui fumar, e eu sentia. E depois, quando chegou no domingo, esperei no outro dia, fui para a igreja, mas eu fui meio desconfiado, mas lá dentro de mim tinha algo. Falei, se Deus me desmascarar, esta noite, eu não vou correr não, eu vou lá na frente, vou me humilhar, e vou dizer o porquê eu fiz tudo isto. E ali eu estava esperando, o culto começou, a mocidade cantou, e quando chegou na hora da palavra, foi pregada, mas não me disse nada. Irmãos, o diabo é tão astuto, já tinha cauterizado a minha mente, que eu não conseguia mais sentir o toque, do Espírito Santo. E ali, eu estava ali, naquele momento, quando estava sendo pregado, e o pastor acabou de pregar, e ninguém levantou em oração, e para falar em nada, aquela voz voltou e disse para mim, está vendo? Eu não disse para você, que era um exagero, que era uma boa parte disso mentira. Você não precisa fazer tudo isto. Vai de sábado se divertir, e de domingo você vem para a igreja. E quando acabou o culto, eu saí, me encontrei com aqueles, que eu pensava que eram meus amigos, e eles disseram para mim, e aí, esse que é? Eu falei, é, realmente não aconteceu nada. Aí eles falaram, está vendo? Da onde é que a gente está te salvando? Vê se pode. Ali, irmãos, aí começou, de sábado, fazer as coisas do mundo, e no domingo para a igreja. como não me acontecia nada, estava tudo muito bem, para mim estava maravilhoso, então aí, já de semana também não ia, aí eu era um crente domingueiro. É igual aqueles crentes, que muitas vezes só aparece de domingo no culto. E estava lá, só domingo lá. Mas já não orava mais. Mas tinha algo diferente. Eu estava começando a sentir um vazio, aos poucos, dentro de mim. Quer dizer que alguma coisa, que habitava lá dentro de mim antes, e me dava toda a felicidade, estava indo embora. Não porque Jesus estava indo embora, eu estava colocando ele para fora. E ali, irmãos, comecei a viver nessa vida, e dentro de pouco tempo, andando com aqueles rapazes, e aquelas moças, eu comecei a penetrar no mundo deles, e certo dia eu comecei a olhar e vi, que eles precisavam de drogas, para ser feliz. Eu vi que eles não tinham paz, nem de dia, nem de noite, viviam desconfiados da própria sombra, andavam sempre armados, e dispostos a matar, porque estavam numa vida terrível. Aí então eu fui entrando, e comecei a ver, e certo dia então, eu comecei a olhar para dentro de mim, andando com eles, e examinando a minha vida, e comecei a lembrar. É, quando eu estava firme, de verdade com Jesus, eu não precisava, nada disso, para continuar a ser feliz. Agora eu estou vendo a diferença, eles para serem felizes, precisa de droga, precisa realmente, de revólver, precisa de tanta coisa, triste na vida deles, e eu nunca precisei disto, e ali irmãos, eu comecei, parece que é o último momento, você abre os olhos, eu comecei a enxergar realmente, que eu estava vazio, e que eu estava começando, a precisar daquelas coisas também. Mas era uma coisa incrível, nas drogas, Jesus não deixava eu colocar as mãos, de jeito nenhum. Por mais que tentasse, jamais consegui, entrar por este caminho, eles sim faziam isto, e andando com eles, então certo dia, eu olhei, pensei, eu não posso continuar assim, continuar com eles, e continuar na igreja, eu tenho que tomar uma decisão. E a decisão que eu tomei, foi de ir para a igreja, pela última vez, na noite de domingo, me despedir de algumas pessoas, que eu gostava, e nunca mais voltar, este era o meu plano, não contei para ninguém, somente eu, sabia disto, e Deus. E aquela noite de domingo, eu fui para a igreja, era a última noite, e disse, não quero mais nada, com Jesus, não quero mais igreja, nada, não importa, o que a minha mãe vai pensar, e naquela noite, então, fui para a igreja, e estava belo, tranquilo, porque nunca acontecia nada comigo, mas é bem diferente, irmãos, você pode estar na igreja, você pode estar onde for, enquanto não é Deus, que fala com você, você está, às vezes, achando engraçado, você não leva as coisas a sério, mas a hora que Deus se colocar na sua frente, e falar com você, você sabe, que é Deus falando, porque Deus, quando começa a falar, irmãos, a gente tem vontade, de entrar debaixo da cadeira, e dos bancos, e ali ficar escondido, da vontade de você levantar, e se esconder, como fez Adão e Eva, lá no paraíso, porque Deus, quando começa a falar, você começa a tremer, você começa a ser rachado, de cima e embaixo, e não tem como fugir, porque você tem que ouvir o veredito ali, e aquela noite, quando eu fui para a igreja, sentei ali, e estava tranquilo, e achando até o culto engraçado, e na minha cabeça, estava assim, eu pensando, puxa vida, essa turma, é tudo bobo, olha bem, achando, aqueles, que faziam parte da minha vida, tempos atrás, os irmãos, eu achava eles maravilhosos, de um tempo para cá, comecei a achar eles bobos, ignorantes, fanáticos, para ver como é, quando o diabo, começa a entrar na vida, de uma pessoa, e ali irmãos, estava tudo tranquilo, e de repente, chegou a mensagem, aí o pastor disse assim, olha, hoje eu não sinto, de eu dar a mensagem, mas é aquele irmão, que está nos visitando, e a palavra foi dada, para aquele irmão, ele começou a abrir, e começou a pregar, sobre Namã, começou a falar, e no meio da mensagem, ele cortou tudo, e falou, irmãos, eu preciso dar um recado, o Senhor está dizendo, que tem um jovem, aqui esta noite, que entrou, para se despedir dele, nesta noite, e ali irmãos, estava ali, aquela palavra, vindo, eu estava tão distraído, e quando começou, falar assim, eu comecei a sentir, algo que começou, queimar dentro de mim, assim, e naquela hora, irmãos, aquela palavra, começou a ser dita, e dizia assim, aquele pastor, dizia, que estava pregando, o Senhor manda te dizer, jovem, você veio, para se despedir, de umas pessoas, que você gosta, é a última noite, que você entra, na presença, do teu Deus, você quer conhecer o mundo, e ele vai permitir, você conhecer o mundo, mas, um dia, você vai voltar, e vai sentar, neste mesmo lugar, que hoje, você está sentado, e não sabe dar valor, um dia, lá fora do mundo, você vai ver, o que é, que o diabo faz, o que é, que o mundo tem, para você, você vai estar, no mundo, então, você vai lembrar, que você era feliz, na presença, de Deus, e sentado, nessa cadeira dura, e não soube, dar valor, e ali, estava, irmãos, começou a dar, e eu, eu comecei, sentir, aquela palavra, começou a entrar, e naquela hora, eu comecei, ter uma visão, eu via, uma labareda de fogo, que saia do púlpito, e vinha direto, até a minha, assim, eu comecei, a tremer, e naquela mesma hora, veio o diabo, de novo, e comecei, escutar aquela voz, e o diabo, dizia para mim, não, não escuta, não, levanta, vai embora, chuta tudo isso aqui, vai embora, e eu queria, mas eu não conseguia, minhas pernas, ficaram travadas, na cadeira, Deus estava falando, e eu tinha, que ouvir tudo, e aí, irmãos, engraçado, que eu até, respondia, para o diabo, eu dizia, mas não consigo, eu não consigo, irmãos, e olha, que o inimigo, estava tentando, me ajudar, sair dali, para sair correndo, e não conseguia, porque Deus, está falando, tem que ouvir, sair aquela noite, e não voltei mais, para a igreja, mas eu sabia, que era Deus, tinha falado comigo, tinha uma sentença, em cima de mim, e sedotado, iria se cumprir, eu saí, não voltei mais, para a igreja, continuei a andar, com aquelas pessoas, mas aquela profecia, estava, dentro do meu coração, eu queria esquecer, e eu não conseguia, esquecer, eu ia deitar, muitas vezes, a noite, e começava a lembrar, e aí, eu começava a olhar, a condição, que eu já estava, e não conseguia, mesmo que tentasse, voltar para trás, tanto é, que certo dia, eu quis largar tudo, mas eu não tive força, porque você está, dentro de um poço, é mais ou menos, assim, para você, quando conhece, a palavra de Deus, e começa a ouvir o diabo, ele te dá uma corda, e ele dá aquela corda, para você se segurar, e você se sente, acha que não tem problema nenhum, pode ir pecando, que aquela corda, nunca vai quebrar, então, quando o diabo, vê que você está lá, no fundo do poço, ele puxa a corda, e você não tem mais, como sair, ali você fica, e pela misericórdia, de Deus, muitos conseguem sair, e outros, não conseguem voltar mais, para o Senhor, e ali irmãos, entrei naquele mundo, e comecei a ver, realmente, como eles eram, terrível, e eles diziam, Ezequiel, Deus não está, em nenhum lugar, você viu, o negócio é viver hoje, quem entrar, na nossa frente, nós temos que judiar, mesmo, e não sei o que, eu comecei a ver, e eu não conseguia, concordar com aquilo, mas, como falar ao contrário, se eu já tinha sido, laçado, e minha mãe, então, ao ver a minha condição, ela sabia, que eu iria começar, matar pessoas, ou iria aparecer morto, porque volta e meia, a polícia, cercava, todas as pessoas, que andavam comigo, e era uma coisa terrível, e ele sempre dizia, Ezequiel, você precisa andar armado, porque, e a hora que tiver que enfrentar, a polícia, não sei o que, e eu pensava, eu falava, não, eu não quero isto, não preciso disto, e não conseguia, irmãos, chegar, preciso disto, e não conseguia, irmãos, chegar, na mesma, e eu queria voltar, e não conseguia, e certo dia, minha mãe, vendo a minha condição, ela resolveu, ela e meu pai, vender tudo, e mudar para um sítio, para tentar, me salvar, daquelas companhias, acontece, que eu iria dizer, para eles, olha, eu não vou, deixar os meus estudos, e nem vou, para um sítio, porque eu não gosto, de sítio, não nasci num sítio, nasci na cidade, mas o diabo, veio e disse para mim, não, fala para eles, que você vai, e quando eles, estiverem lá no sítio, já se desfez, de tudo aqui em São Paulo, você faz, as tuas malas, e vem embora, abandona eles, e vai morar, com um dos teus amigos, e assim, irmãos, eu deixei tudo, planejado, e falei para os meus pais, que eu concordava, mas eles não sabiam, qual era a minha intenção, e mudamos para aquele sítio, e eu deixei tudo marcado, com os meus amigos, e quando fui chegando, perto do dia, para São Paulo, eu estava muito contente, faltava dois, três dias, então, meu pai, minha mãe, na simplicidade deles, pensava, viver eu contente, que eu tinha me acostumado, com aquele lugar, e acontece, irmãos, que eu estava tão contente, e naquele sítio, havia uma lagoa, e tinha umas carpas, que estavam desovando, e elas estavam nadando, na flor da água, e eu resolvi, fisgar um daqueles peixes, dei para minha mãe fazer, e eu estava, com aquele peixe, irmãos, na boca, quando, eu me senti mal, mas foi um mal estar, assim, durou uns três, quatro minutos, e passou, eu achei que não era nada, mas acontece, que Deus sabia, que faltava uns dois dias, para mim, fugir, e ir embora, então, Deus começou, colocar o plano dele, na minha vida ali, comi aquele peixe, irmãos, saí com minha mãe, e fui fazer uma compra, três quilômetros, daquele sítio, para ir, eu fui muito bem, mas na hora de voltar, no meio do caminho, eu comecei a sentir, uma moleza tão grande, e de repente, começou a levantar, uma dor no meu corpo, por todo o corpo, e eu já não consegui, andar, firmar os meus passos, para andar, e com muita dificuldade, eu cheguei em casa, pensei que era um mal estar, pensei comigo, vou deitar, e amanhã eu acordo melhor, eu estava enganado, porque eu iria deitar, aquela noite, e só iria levantar, depois de quase, quatro anos, daquela cama, e quando amanheceu, no outro dia, irmão, já não havia mais, só aquela dor, uma febre terrível, no meu corpo, e uma mancha, nas minhas costas, e comecei a piorar, de uma maneira, tão terrível, que eu já estava, gritando na cama, me colocaram, num carro ali, me levaram para a cidade, o médico, me deixou, umas duas horas, em observação, e tentando cortar, a uma febre, aquela febre, que estava subindo, e ela não cedia, e quando ela chegou, a quarenta graus, o médico falou, olha, e está subindo, falou, vai dar uma convulsão, cerebral nele, a qualquer momento, já tentamos cortar, de todas as formas, com essas injeções, e não conseguimos, a única salvação dele, é vocês irem para São Paulo, ele vai agora, entrar nessa ambulância, a senhora acompanha ele, e a noite, vocês vão estar chegando lá, e lá, eles vão ter um recurso melhor, de colocar, irmãos, naquela ambulância, e ali, naquela ambulância, eu fui piorando, piorando, durante a viagem, quando chegamos, aqui em São Paulo, ambulância, me deixou, no pronto socorro, do tatuapé, ali, veio os médicos, me examinar, e disseram a minha mãe, olha, aqui também, não temos como ajudar ele, porque aqui, é para quem toma tiro, facada, mas ele vai direto, para a Santa Casa, e lá, haverá um médico, esperando ele, quando chegamos, irmãos, na Santa Casa, o médico, disse para minha mãe, olha, esta noite, ele vai ficar, amanhã, a senhora volta, e durante aquela noite, irmãos, duas enfermeiras, tentando cortar, aquela febre minha, com injeções, e tudo mais, e não conseguia cortar, e eu gritava, desesperado, às vezes, eu saia fora de si, para os irmãos, ver que, como a injeção, não funcionava, e já tinha passado, para 41, a febre, eu comecei, já saiu fora de mim, e o médico, falou, já começou, da convulsão cerebral, falou, de um jeito ou de outro, ele vai morrer, vamos tentar salvar ele, aí, me colocaram, numa cama, irmãos, especial, e debaixo, dessa cama, assim, colocaram, barras de gelo, e então, eu deitava ali, então, aquelas barras de gelo, era para puxar a febre, de uma vez, se não funcionasse, também, eu iria morrer, de pneumonia, e naquela hora, irmãos, colocaram, aquelas barras de gelo, colocaram, aqueles prásticos, em cima, colocaram, eu deitado ali, depois de meia hora, a febre começou a ceder, mas aí, já era sete horas da manhã, e quando eu abri os olhos, as duas enfermeiras, disse, olha, seja o que for, Ezequiel, o que estiver no seu corpo, deve ser algo terrível, porque você, a noite inteira, deu o maior trabalho, para nós aqui, esses dois baldes de água, olha, que saiu de febre, do seu corpo, e na hora, que o médico chegou, irmãos, ele disse, aguardou minha mãe chegar, e disse a minha mãe, olha, não sabemos, o que ele tem ainda, só vai para casa, ele vai continuar internado, quando, mandar chamar a senhora, e naquela santa casa, irmãos, eu fiquei 15 dias, mas durante aqueles 15 dias, aquela febre ia e voltava, só que aí, havia só uma mancha, nas minhas costas, e começou a se multiplicar, em muitas manchas, e em cima daquelas manchas, começou a levantar bolhas, e naquelas bolhas, começou a levantar, feridas terríveis, ficavam em carne viva, e queimava, e eu ficava desesperado, eu gritava, e não podia encostar nada ali, e eu fui começando, a perder o apetite, começou a travar, o meu maxilar, e eu já não conseguia mais, me alimentar direito, e no final de 15 dias, sofrendo, e pior ainda, mandaram chamar minha mãe, e levaram a mim, e a ela, numa sala, havia uma junta médica, e um dos médicos, se levantou, e disse, para ela, a senhora, tem duas alternativas, falou, a senhora, pode se despedir, do seu filho, aqui e agora, e nunca mais, vai ver ele, ou pode acompanhar ele, para onde ele vai, mas, lá onde ele vai, também, a senhora, não poderá mais ver ele, porque o seu filho, está leproso, da cabeça aos pés, e a lepra, que ele tem, é tão terrível, que aonde ele encosta, ele está contaminando tudo, e o engraçado, que nós damos, remédios de lepra, para ele, não funciona, no corpo dele, damos injeção, e não funciona, é uma coisa terrível, parece que é um novo, tipo de vacilo, e ali, irmãos, me colocaram, naquela ambulância, e minha mãe, me acompanhando, quando eu olhei, estava entrando, numa fazenda, e se é, que poderia chamar, aquilo de hospital, estava lá, aqueles dois galpões, bem grande, lá no meio, daquele mato, e quando chegamos, na porta, daquele hospital, o motorista da ambulância, disse, olha, Ezequiel, você jamais, tenta fugir, daqui de noite, porque todos, aqueles cachorros, que estão presos, no canil, exatamente, às sete horas da noite, eles são soltos, se algum neproso, tentar fugir, certamente, vai morrer, é melhor, que morra, um de vocês, do que vocês, tem que fugir daqui, e contamine, milhares de pessoas, no meio da sociedade, e ele dizia, e esse outro hospital, que está aqui do lado, é do fogo selvagem, sabemos, qual que é pior, se é o fogo selvagem, ou se é a lepra, falou assim, olha, aquela cerca ali, divide vocês, mas, vocês também, não podem chegar perto, um do outro, nem o que tem, a doença do fogo selvagem, nem a lepra, e, ali, o motorista, ficou aguardando o médico, o médico saiu, para fora, e o médico, falou para minha mãe, olha, a senhora, pode se despedir, do seu filho, e naquela hora, irmãos, quem diz, tirar a minha mãe, dali, ali, eu comecei a chorar, mas, eu não sabia, se eu chorava, porque, eu nunca mais, iria ver a minha mãe, ou se, porque eu iria entrar, naquele lugar, e não iria sair, nunca mais, e, quando, eu estava ali, o médico disse, Ezequiel, você tem duas alternativas, você pode entrar, pela porta do fundo, ou você pode entrar, por a porta principal, a grande diferença, é que, se você entrar, pelas portas do fundo, você vai, evitar, de ver agora, dentro dos quartos, qual vai ser, o seu futuro, aqui dentro, daqui a alguns meses, mas, se você entrar, por esta porta principal, você vai ver, neste momento, como é, que você vai ficar, daqui a alguns meses, você vai ver, dentro dos quartos, e o médico, dizia, Ezequiel, pelos relatórios, que chegou, nas minhas mãos, a partir do momento, que foi descoberta, a sua enfermidade, você tem, no máximo, um ano de vida, e ele disse, o máximo, que nós vamos, poder fazer, é ajudar, você morrer, sem dor, falou assim, o mais calmo, possível, porque, infelizmente, eu não vou, te enganar, não tem cura, Ezequiel, e tem mais, você ganhou, um presente dobrado, porque você, não vai poder, ter ninguém, ao teu lado, nenhum outro, leproso, a tua lepra, é desconhecida, é pior, do que a deles, eles vão morrer, daqui, oito, nove meses, também, igual você, mas, tem uma coisa, você vai, para o isolamento, total, você vai, para um corredor, ali, aonde, não tem, quase, ninguém, naquele isolamento, você vai, ficar, sozinho, num quarto, e lá, você vai, passar, os seus dias, e ali, irmãos, eu falei, para o médico, falei, doutor, eu prefiro, por esta porta, principal, ele disse, Ezequiel, eu esperava, você xingar, você blasfemar, contra tudo, que pode existir, porque, cada vez, que nós, dissemos, que a pessoa, tem isto, de vida, tem esta doença, a pessoa, se revolta, de uma tal maneira, que parece um bicho, e eu disse, para ele, falei, doutor, eu não quero, fazer nada, disto, e ele dizia, é, eu estou até, impressionado, com isto, de ver você, tão jovem, mas, ele falou, você está preparado, falei, vamos doutor, e quando eu comecei, irmãos, a entrar, por aquele corredor, que ele fechou, aquela porta, e minha mãe, ficou do outro lado, parece que um pedaço, de mim, ficou lá fora, já, e ali, quando eu comecei, a andar, por aquele corredor, não era luzes, como esta, irmão, eram umas luzes, vermelhadas, bem fraquinhas, porque o leproso, não pode ter, uma luz desta, em cima dele, hoje em dia, existe, cinco tipos, de lepras, para três tipos, de lepra, a medicina, achou, não a cura, mas sim, o prolongar, em vinte, vinte e cinco anos, a vida da pessoa, que são certos remédios, mas ainda existe, um tipo de lepra, e que era, o meu tipo, que assim, ele dizia, que até hoje, não tem cura, então, não podia ter, essas luzes, em cima, porque o leproso, ele poderia, ficar cego, na hora, por causa, das drogas, que era colocada, no corpo dele, todos os dias, e quando eu comecei, andar, por aquele corredor, irmãos, eu comecei, a sentir, um cheiro, muito terrível, e naquela hora, o médico, disse, para mim, é cheiro, de carne podre, Ezequiel, é cheiro, da própria doença, e por mais, que tentamos, não há como evitar, e ele dizia, engraçado, sofre vocês, e sofre nós, e eu nem sei, porque eu trabalho, num lugar desse, ele dizia, para você, se você quer saber, eu já não tenho, nem mais sentimentos, eu não consigo, nem tratar, a minha esposa, e os meus filhos, com o sentimento, que eu deveria, por ver, tanto sofrimento, neste lugar, foi acabando, todo o meu sentimento, e ele dizia, Ezequiel, é melhor você, não olhar, para os quartos, irmãos, mas eu comecei, andar por aquele corredor, e comecei a olhar, e dentro daqueles quartos, eu comecei, ver as cenas horríveis, eu comecei, ver pessoas, pessoas sem pernas, pessoas sem braços, sem nariz, sem os olhos, pessoas completamente, deformadas, olhei no quarto, eu vi uma moça, não tinha as duas pernas, não tinha os dois braços, não tinha os dois olhos, estava tudo, destruído a cara, um pedaço de carne, esperando o momento, de partir, ali, eu via pessoas, gritando, chorando, se lamentando, eu via pessoas, clamando, naquele lugar, irmãos, eu via pessoas, clamando, naqueles quartos, a Deus, pessoas, clamando a Jesus, pessoas, clamando ao diabo, pessoas, clamando a parecida, pessoas, clamando, a tudo que vocês, podem imaginar, para ficarem livres, das dores terríveis, que ele sentia, porque a doença, vai destruindo, por dentro, ali, eu via uma mulher, ela chorava, e gritava, e dizia, eu preciso, sair daqui, porque eu tenho, uma filhinha, de quatro meses, e eu preciso, amamentar, e o médico, dizia, cala sua boca, porque sua filha, já deve, ter outra, amamentando, porque a senhora, não pode sair daqui, está sabendo, ali, eu via um jovem, gritando, porque queria, ele estava, no estágio final, da doença, estava ali, com algumas horas, só de vida, e queria ver, a mãe e o pai, pela última vez, e não podia ver, e não podia entrar, e ali, irmãos, era gente, que chorava, pessoas, que gritava, pessoas desesperadas, e eu comecei, a ser empurrado, e o médico disse, eu te avisei, Ezequiel, agora você vai em frente, eu comecei a chorar, e ele dizia, vai em frente, ele ia me empurrando, e daqui um pouco, eu cheguei, num quarto, aonde era o isolamento, aonde estava longe, daquele outro lugar, e quando eu entrei, ali dentro, ele falou exatamente, só tem uma cama, a única coisa, que tem aqui dentro, que é para você, não tentar se matar, mas eu disse, doutor, eu não pretendo, ele falou mais, quando, você estiver na situação deles, você vai preferir a morte, mas acontece, que os lençóis, e tudo aqui, é feito para aguentar, 10 quilos, não adianta, querer se enforcar, porque não consegue, e ele disse, e demais, quando você estiver, no estágio final, da doença, então, as enfermeiras, e nós estaremos, mais perto de você, mas haverá dias, que você vai ficar, quatro, cinco dias, sem aparecer, um médico, ou enfermeira, e você vai pedir, remédio, e não vamos dar, porque nós vamos saber, que se o seu corpo, acostumar com o remédio, você então, vai sofrer, muito mais, do que agora, e quando irmãos, eu entrei, naquele quarto escuro, com o passar do tempo, ali dentro, eu já não sabia mais, quando era dia, se era noite, eu não sabia, quando era segunda, quando era domingo, porque de tantas drogas, de tantas coisas, eu fui, as vezes, eu saia fora de mim, assim, eu dormia, as vezes, irmãos, pensava que estava, dormindo duas horas, e tinha dormido, dois dias direto, e acordava, então, não sabia nada, com nada, para os irmãos, ter uma ideia, ali dentro, com alguns meses, de 75 quilos, eu vim para 20 quilos, e aonde havia, aquelas bolhas, que tinha ficado, aquelas feridas, a doença, ela começou a comer, irmãos, que nas minhas pernas, ela varou de um lado, para o outro, ela comeu nervos, comeu veias, comeu tudo, varava de um lado, para o outro, nas minhas costas, ela comeu tanta doença, que olhava assim, via meus pulmões, trabalhando assim, minhas mãos, entrar numa situação, terrível, também, começou a atrofiar, começou, meu rosto, meu nariz, minha boca, ela começou a comer, então, eu começava, no desespero, mas, no começo da doença, ainda, irmão, a primeira coisa, que a doença faz, ela tira a sensibilidade, então, tanto faz, você colocar as mãos, no fogo, ou na água, é a mesma coisa, tanto é, que às vezes, eu queria sentir as coisas, eu colocava a mão, não sentia, eu ficava revoltado, eu colocava o meu pé, para sentir o chão, eu não conseguia, tanto é, que às vezes, ia para o banheiro, voltava, o chinelo, ficava no meio do corredor, e só percebia, quando eu sentava, que eu ia deitar na cama, e que o chinelo, não estava no pé, ali, irmãos, a gente via cenas terríveis, e conforme, vai passando o tempo, ela vai, fechando a sua boca, e você não consegue, mais se alimentar, e aquela febre, que não se aparta, um minuto do seu corpo, é dia e noite, dia e noite, então, às vezes, eu via os leprosos, gritarem, que tinha bicho, comendo, por dentro do corpo deles, mas o médico, dizia, não é, Ezequiel, é o vacilo, que está atacando, a parte nervosa, do corpo deles, está destruindo, o sistema nervoso, então, é o momento, final da doença, então, eles começam a gritar, pensa que tem bichos, e às vezes, irmãos, eu olhava pela fresta, e via lá longe, o leproso, no desespero, ele saia pelo corredor, gritando, e ele tacava o dente, em cima, assim, da ferida, e arrancava pedaço, na boca, e não estou brincando, Deus sabe, que eu não estou mentindo, irmãos, ficava com o pedaço, da própria carne, na boca, aquela sangueira, e os médicos, em cima, correndo, desesperado, às vezes, vinha o médico, com uma agulha, e ele começava, a cutucar, no dedo dos leprosos, está doendo aqui, o leproso dizia não, e aqui está doendo não, e aqui, ah, aqui está, ele dizia, fecha os olhos, ele pegava uma tesoura cirúrgica, irmãos, e cortava, a sangue frio, os dedos do leproso, ali na hora, e o leproso, não sentia dor, porque já estava, tudo destruído, por dentro, porque já estava, podre, havia o segundo andar, e nenhum leproso, jamais, queria subir lá em cima, porque toda vez, que um leproso subia, ou ele descia, sem as pernas, ou ele descia, sem os braços, sem os olhos, porque eles amputavam, por causa da doença, então, irmãos, eu olhava aquilo, e quantas noites, eu virava para a parede, eu chorava, desesperado, e teve o tempo, que eu já não me alimentava mais, somente as drogas, abaixo de Deus, mantendo a minha vida, e a ponto, de eu já não poder mais, colocar roupa no corpo, e nem lençóis, tive que ser colocado, numa cama especial, praticamente, quase sem roupa, e aquele, que eu estava, que eu estava passando assim, eu virava, para o lado da parede, eu chorava, eu me desesperava, eu queria, às vezes, você pode dizer, mas como, e porque você não buscava Deus, porque o diabo, tinha tido ordem de Deus, para cauterizar a minha mente, o sofrimento, irmãos, é tão grande, acredite, que você não conseguia, lembrar de nada, eu não conseguia, lembrar que um dia, eu fui crente, eu não conseguia, lembrar de nada, já era tudo permitido, por Deus, e eu estava, naquele sofrimento, terrível, e o mais duro, é você estar, num lugar daquele, praticamente, com 20 quilos, entrando no estágio, final da doença, a doença, já aniquilou o rosto, o nariz, já aniquilou as pernas, as mãos, e tudo aquilo, aquele cheiro terrível, do seu próprio corpo, e você não pode fazer nada, e quantas vezes, irmãos, não é brincadeira, esse bife, que nós comemos em casa, quantas vezes, chegava aquilo, 200, 300 quilos, no hospital, porque eles colocavam, em cima da doença, e no outro dia, não tinha mais, aquele bife, era para segurar um pouco, para que a carne do leproso, não fosse destruído, com tanta velocidade, como era destruído, então, ali, diante de tudo aquilo, irmãos, a gente olhava, e via, o que acontecia, quando subia lá em cima, e eles, amputavam, e faziam tantas coisas, e diante de todo aquele sofrimento, e dentro daquele quarto, o que eu consigo me lembrar até hoje, é que você, já não pode mais se alimentar, e você vai sentindo algo terrível, e sabe que a morte está chegando, mas o mais duro, não é só você saber que está morrendo, é você saber que está morrendo, e não tem certeza, para onde está indo, isto deve ser, a coisa mais dura, na vida de uma pessoa, que não tem Jesus, é ele um dia, está no leito de um hospital, e chega a hora da morte, e ele não tem certeza, do que será da sua vida, do outro lado da sepultura, e eu não tinha certeza, o que seria da minha vida, e o mais terrível, eu queria ver a minha mãe, e meu pai, e não podia, há quantas vezes, eu queria o consolo, realmente, só de poder, conversar um pouco, e não podia conversar, não tinha ninguém, para consolar irmãos, e o mais terrível, é você ter que enfrentar, a morte sozinho, e sem ninguém, é por isso, que as vezes acontece, e as vezes, naquele lugar irmãos, quando eu comecei a entrar, no estágio final da doença, quando eu comecei a entrar, no estágio final da doença, ali, os médicos correndo, para tentar me salvar, eu já comecei, cortar o testemunho, por causa do horário, irmãos, entrando ali, praticamente, no estágio final, eu comecei a querer, entrar em estado de coma, e os médicos, tudo, ali em cima de mim, e tentando me salvar, mas, praticamente, eu fechei os olhos, e já não estava, praticamente, mais, consciente, assim, como eu estou aqui, somente trabalhando, do mais, já tinha fechado os olhos, aí, eu comecei a sentir, quando o espírito da gente, quer sair, eu comecei a sentir, que o meu espírito, queria sair, e os médicos em cima, e eu, naquele desespero, e naquele momento, então, eu comecei, eu escutei, aquela voz, que disse, eu sou Lútef, eu vim para te buscar, aí, ele disse, só eu mesmo, que te tirei da igreja, ah, sou eu mesmo, que usei aquelas pessoas, ele disse assim, seu miserável, dentro de alguns minutos, você vai ser meu, e aí, é onde o diabo, cometeu o pior erro, da vida dele, irmãos, ele não esperou o momento, e naquela hora, ele falou, olha, não fica triste, porque olha, para onde você vai, e naquela hora, irmão, se abriu diante de mim, aquela visão, eu comecei a ver o Hades, e lá dentro, eu comecei a ver milhões, e milhões de pessoas, sofrendo em desespero, e ele dizia, olha bem, que você vai conhecer, e lá, já, que eram crentes, e que na minha concepção, tinham sido salvos, eram dois jovens, uma irmã, e aquelas pessoas, eu pensando lá, quando, antes de acontecer tudo comigo, que eu estava firme na igreja, pensei que tinham sido salvos, e naquela hora, eu olhei, eu vi as três lá dentro, sofrendo daquele jeito, ele disse, como se enganam vocês, hein, pensa, ele dizia, que vocês vão para o céu, assim é, falou, eu vou para o lago de fogo, mas vocês vão comigo, aí dizia, sabe por que ela está aqui, junto comigo, porque ela mentia, nas profecias, e por causa dela, muitas almas, se perderam, e dizia, sabe por que aquelas duas jovens, estão aqui, é, porque elas viviam fazendo as coisas, escondido, e elas achavam, que não tinha problema, estão aqui comigo, aí irmãos, ele olhou e falou, olha mais, que você vai conhecer mais gente, e comecei a ver, algum daqueles rapazes, que eu andava, e daquelas moças, ele disse, exatamente, enquanto você esteve internado aqui, eu matei ele já, porque eles eram meus, e os que são meus, eu conheço, e ele dizia, mas aqueles que não são meus, eles podem estar no mundo, do jeito que for, eu não consigo matar, porque eu sei que, cedo ou tarde, é daquele lá de cima, e ali irmãos, olha irmão, ele mesmo dizia, aqueles que estão daquele lá de cima, tem uma marca, que eu conheço, ali, naquela condição, irmãos, ele dizendo, aquela lá, eu matei, olha, de um jeito, aquele lá, se jogou no viaduto, aqueles dois lá, a polícia matou, fui eu, eu só usei ele, e eles já estão aí, falou, você vai com eles, irmãos, eu via, era um fogo, mas um fogo, sabe, escuro, você praticamente não enxerga, mas as pessoas, elas gemem desesperada, elas gemem, gemem desesperada, e aquele sofrimento terrível, e naquele mesmo momento, irmãos, que eu vi naquela condição, naquele momento depois, eu já estou cortando testemunho, irmãos, porque nesse momento, já fazia praticamente, três anos que eu estava, então, quer dizer, vinha médicos, às vezes, do Canadá, dos Estados Unidos, fazer conferência de dermatologia, em São Paulo, e eram chamados, para ver a minha causa, e quantas vezes, queriam conversar comigo, e eu não conseguia conversar, então, às vezes, eles diziam, está morrendo mesmo, chegava um, tirava um pedacinho, outro, tirava um pedacinho, dizia que ia levar para estudar, então, eles não se conformavam, que eu era o único leproso, três anos praticamente, no lugar daquele, e não tinha morrido, e estava daquele jeito, e não morria, e quantas vezes, irmãos, médico pensava, que eu não estava escutando, e eu estava escutando, e diante de tudo isso, ali, irmãos, o inimigo daquele jeito, eu no momento final da minha vida, depois de tudo aquele tempo, pela primeira vez, em três anos, eu me lembrei de Deus, no momento final, de eu partir, para o outro lado, e para o Hades, naquela hora, eu me lembrei de Deus, e o que, me fez lembrar de Deus, irmão, foi que na hora, que ele começou a mostrar, aquela visão, e para o lugar, que eu ia, diante de instantes, e os médicos, não sabiam, o que estava se passando, ele estava ali, tentando me salvar, naquele mesmo momento, eu comecei a ter uma visão, outra visão diferente, eu comecei a ver, no alto, assim, de uma montanha, bem reluzente, uma igreja, e dentro daquela igreja, havia milhares, e milhares de homens, mas era uma beleza, muito grande, que eles tinham, e eu, de repente, olhei, não via mulheres, e eles tinham um instrumento, nas mãos, que não existe, aqui na terra, e só depois, de muito tempo, que eu fui entender, eles que eram anjos de Deus, que eu estava vendo, então, quando eu tive aquela visão, também, naquela hora, eu me lembrei de Deus, aí eu caí em mim, naquele momento, final, irmão, e eu falei, eu não posso morrer, desse jeito, ali naquele momento, a minha consciência, ali por segundos, ela voltou, e eu falei, não posso morrer, desse jeito, eu falei, Jesus, eu sei para onde está, eu estou indo, e eu sei o porquê, eu estou indo, só que naquela hora, eu falei, Senhor, mas lembra daquela profecia, e naquela hora, eu falei, Senhor, não me importa, a única coisa que eu quero, é certeza da salvação, se há esperança, de salvação, para mim, agora, Senhor, me dê um sinal, porque eu não vou ter medo, e naquela hora, irmãos, é coisa incrível, a pessoa, quando ela é salva, por Deus, que ela vai partir, ela sente, que ela está levada, para cima, mas, quando ela pertence ao inimigo, o diabo, começa a puxar, para baixo, você sente, que vai passar, assim, pela cama, pelo chão, e vai embora, e eu senti, aquela coisa horrível, do meu lado, querendo me puxar, para baixo, e naquele momento, eu fazendo aquela oração, e no momento, que eu estava, irmãos, olha como Deus, ele conhece, o que o ser humano, pensa, até na hora da morte, naquela hora, que eu falei, Senhor, se há mesmo, e eu posso ainda, ter salvação, Senhor, me perdoa, mas, irmão, só na mente, falando isso, porque, não tinha jeito, eu falei, Senhor, me dê um sinal, e naquela hora, irmãos, que eu estava ainda, pensando, eu comecei a escutar, uma outra voz, mas, ali, era a voz, do Senhor, pela primeira vez, e essa voz, eu nunca, vou esquecer, na minha vida, aquela hora, irmãos, eu comecei a escutar, uma voz, e com todo aquele, aves, vendo o inimigo, do lado, eu comecei a escutar, uma voz, que disse assim, a ti, eu te digo, que por amor, a tua mãe, que é minha serva, e pelo meu povo, que está orando, e jejuando, por ti, eu vou te dar, a vida de volta, irmão, irmãos, e ali, o Senhor, dizia, mas, lembra bem, que não há, por causa de você, é por causa, da oração, do meu povo, e de tua mãe, que tem chorado, e ali, irmãos, o Senhor, dizia para mim, mas, para você, sair deste lugar, você, terá que provar, que me ama, o diabo, já quis, te levar, mas, eu estou, repreendendo ele, mas, ele vai vir, de uma outra forma, com uma outra proposta, para poder te levar, mas, lembra, que ele é mentiroso, se você aceitar, o que ele vai te oferecer, você perde a salvação, e ele vai te oferecer, através de uma tia tua, que aonde ninguém, pode entrar aqui dentro, ela vai entrar, é porque, irmãos, parte da minha família, é crente, e a outra parte, é tudo macumbeiro, mas, não é macumbeirinho, pé de chinelo, não, viu, irmãos, é macumbeiros, que fazem um trabalho, de macumba, de manhã, tarde, ele tem a resposta, para matar uma pessoa, e, acontece, que essa tia minha, é a grande líder, né, e, naquele momento, irmãos, ela não ia perder, a sua oportunidade, de querer, se vingar, muitas vezes, quando ela dizia, para minha mãe, ah, que o Deus, que a minha mãe servia, não era o verdadeiro, então, ali estava a oportunidade, para ela, querer confirmar, só que o Senhor, já tinha me avisado, ali, irmãos, eu comecei a voltar, assim, quando eu comecei, voltar, assim, aí, eu não sei, quantos dias passou, aí, eu estava naquela situação, a única coisa, que tinha melhorado, é que a febre, de três anos, tinha ido embora, então, eu estava mais tranquilo, mas, nem melhorava, e, nem piorava, passou alguns dias, creio eu, eu estou lá, deitado, naquele quarto escuro, eu escuto, aquele barulho, de salto alto, e, naquele momento, eu vejo ela, ela chegar perto, da minha cama, e, ela disse, Ezequiel, quem diz, que, ninguém entra aqui, os meus guias, abriram o caminho, para mim entrar, e, aqui, eu consegui entrar, me permitiram entrar, porque, quem falou por mim, lá, com o diretor do hospital, foi os meus guias, ele falou, e, eu estou aqui, com, uma proposta, para você, eu quero te dizer, que, grande amor, Deus tem por você, hein, você pecou, e, ó, a forma, que ele te deixa, e, aí, ela dizia, olha, o Deus da sua mãe, deve ser bem surdo, porque, eu vi ela, eu vi a tua mãe, sabe, esses dias, e, eu notei uma coisa nela, ela estava indo para a igreja, com a cabeça baixa, sabe, mas, eu notei uma coisa, na hora que eu conversei com ela, eu estava debochando dela mesmo, eu olhei, eu vi nos joelhos dela, estava cheio de ferida, mas, eu acho, que é de passar as noites, orando para um Deus, que não escuta, né, e, ela dizia, onde será que está o Deus, da sua mãe, mas, naquela hora, eu não podia conversar, né, irmãos, mas, eu pensei, dentro de mim, eu falei, está aqui, porque falou comigo, antes de vocês chegar aqui, ela pensou, que ela estava dando, ela pensou, que estava dando, o cheque mate ali, mas, não sabia, que Deus já tinha falado comigo, aí, ela falou, só que agora, conseguimos autorização, você vai morrer mesmo, para você ver, como, os meus guias, podem te ajudar, você é muito importante, para eles, eles disseram, para mim, por isso, eles querem te curar, olha, tem um carro aí, nós vamos te levar, irmãos, daquele jeito, podre daquele jeito, me embrulharam, lá nos lençol, e me levaram, para um carro, com autorização, lá do hospital, e me colocaram, num carro, e foram, e quando eu olhei, de repente, estava entrando, no terreiro de uma cumba, e ali, havia uma sessão especial, somente para mim, aí, naquele momento, o primeiro pai de santo, incorporado, com um dos guias dele, aquele lá, que aqueles demônios, levantou e veio, e disse para mim, é, eu digo, que você é importante, para mim, aquele lá de cima, quer dizer, ele jamais chama, Deus de Deus, né, aquele lá de cima, sabe, ó, ele falhou, mas, eu não vou falhar, porque eu quero você, se ele te deixou, eu não vou te deixar, depois que eu te curar, você vai fazer um tacto comigo, vai renunciar a ele, e você vai ver, você vai ser rico, você vai ter poder, e vai ser muito importante, para mim, aí, ele falou, agora você vai ver, meu poder, aí, ele fez um círculo, em volta de mim, de pólvora, tacou fogo, olhou, aí, ele pegou uma bacia prática, cheia de pipoca, jogou na minha cabeça, foi jogando, e ele ia dizendo, pegam, dizia para aquelas mulheres, que estivessem de branco, pega cada grão de pipoca, e não deixa se perder, vai colocando de volta na bacia, aí, ele pediu um punhal, aí, ele falou assim, viram a cabeça dele, para trás, aí, uma pessoa, ela virou a minha cabeça, eu olhei, aí, ele pegou o punhal, e começou a enfincar no meu calcanhar, e foi empurrando, quando eu olhei, tinha parado no dedão do pé, aí, ele disse, está vendo o meu poder? Está aí, ó, enfinquei tudo, este punhal, e não saiu uma gota de sangue, e você não sentiu dor, mas, quando eu quero, olha o que acontece, aí, ele puxou, quando ele puxou, começou a sair aquela sangueira, e ele dizia, pega o sangue dele, também não deixa perder, aí, ele disse para os pais de santo, agora, pega o sangue, fez ela vermelha, branca, e vocês, pega este punhal, e esta bacia, cheia de pipoca, eu quero vocês, antes da meia noite, antes que entre a linha da esquerda, eu quero vocês, no cemitério da Vila Formosa, e eu quero vocês, lá no meio daquele cruzeiro, quanto dos irmãos, conhece o cruzeiro do cemitério lá? os irmãos, viu, né, que aquilo lá, tem quase uns 20 metros de altura, e falou, eu quero vocês lá, e eu vou estar lá, esperando, e faz o trabalho, só que é vida por vida, o demônio dizia, para o pai de santo, não deixa ninguém, virar as costas, depois que o trabalho, tiver feito, a responsabilidade, de vocês, quando chegamos, naquele cemitério, irmãos, entramos lá dentro, e quando chegamos, naquele cruzeiro, às 9 horas da noite, começaram a fazer o trabalho, colocaram aquela facia prática, de pipoca ali, e fincaram o punhal, no meio, começaram a prender velas, em volta, começaram a fazer mais coisas, quando o trabalho, estava completamente feito, os pais de santo, falou, agora todo mundo, sai de costas, só que ninguém, irmãos, ele dizia, ninguém vire para trás, mais, hein, só que, eles tomaram conta, de todos os meus parentes, e de outros, que estavam junto ali, só que, esqueceram de mim, quer dizer, esse está morrendo, não precisa se preocupar, só que, estava lá dentro de mim, falei, Jesus, eu não tenho nada a perder, eu vou virar para trás, e eles, com a maior preocupação, com todo mundo, irmãos, com todo mundo, esqueceu de mim, mas, aí eu estava sendo carregado, quando eles afastaram, os 50 metros, eu virei a cabeça, para trás, e olhei, o fogo, daquela vela, estava da altura, daquele cruzeiro, de quase 20 metros, que é impossível, uma vela, fazer fogo, dessa altura, certo, e no meio, daquele fogo, eu olhei, e eu vi, o demônio, ele estava, sapateando, sorrindo, em cima, daquele sangue, e das pipocas, que foi oferecido, mas, não era, rabo, de chifre, igual, ele se engana, os pontos, por aí, por dentro, dos terreiros de macumba, e eu sei, que engana, irmãos, porque minha família, é disso, e a vida inteira, eles sempre conversaram, comigo, sobre essas coisas, então, ali, eu olhei, e eu vi, um anjo, mas, era uma beleza, tão tremenda, irmãos, era uma beleza, não é glória a Deus, não, irmão, é terrível, né, vamos dar glória a Deus, para o nosso inimigo, não, se não, e ele tinha, ali, naquele momento, irmãos, eu vi como ele era, como ele era, se nem os pais de santo, vê como ele é, na verdade, ele engana os pais de santo, mas, acontece que ali, eu vi, e ele se revoltou, porque, quando ele olhou, ele viu que eu estava olhando, ele começou a chutar, todas aquelas, bandejas de pipoca, aquelas velas, e na mesma hora, o pai de santo, que estava na minha frente, começou a ficar, ali, brus, porque o trabalho, foi quebrado, e ele tinha avisado, e acontece, que os outros pais de santo, falou, é, mas o nosso amigo, não vai morrer não, seu miserável, você vai junto, a gente queria te ajudar, e olha o que você fez, e eu pensei lá dentro, Satanás, você conhece, você sabe, que não queria, eu estar aqui, eu fui trazido a força aqui, eu não disse, que queria estar aqui, falou, mas agora, nós vamos voltar, tudo para o terreiro, antes que o nosso amigo morra, aqui, vamos começar com Lúcifer, realmente, o que pode se fazer, só que eu disse, lá dentro de mim, falei, Jesus, se realmente, tu tem um plano comigo, não deixe, colocarem as mãos em mim, quando nós estávamos, entrando naquele terreiro, pela segunda vez, naquela noite, aqueles pais de santo, que estavam lá dentro, do terreiro, esperando nós, começaram a andar para trás, começaram a andar para trás, e começaram a falar, agora, nós odiamos ele, leva ele para, para fora daqui, porque não queremos mais ver a cara dele, porque acontece que, nós já sabemos o que aconteceu, lá no cemitério, falou assim, nós odiamos ele, leva ele embora daqui, e os meus parentes, que trabalham com ele, conversam com ele, cara a cara, assim, dizia, não, mas dá mais uma oportunidade, mostra o seu poder, como é que eu vou ficar, diante da mãe dele, dizia a minha tia, não, porque agora, eu quero mostrar para ela, que o Deus dela, não é nada, e aí o demônio dizia, como posso eu, colocar as mãos nele, de novo, se tem um homem de branco, ao lado dele, guardando, ele dizia, irmãos, ele dizia, a primeira vez, que ele entrou, não tinha ninguém, ao lado dele, mas agora, a segunda vez, tem um homem de branco, e eu não posso, olhar para ele, e, 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 e os meus parentes, irmãos, do lado, procurando, o homem de branco, e dizia, mas cadê, eu não enxergo, onde é que ele está, não sei o que, e ali, eles tiveram que me tirar, dali, me levaram de volta, para o hospital, só que, quando eu cheguei lá, eles falaram, Ezequiel, você queria morrer, então agora, você vai morrer, porque nós vamos fazer, tudo quanto é trabalho, de candomblé, e de quimbanda, para você, você vai ver, o lado, o lado terrível, da macumba, que você não viu, e ela falou, agora você não pode viver mesmo, irmãos, passou alguns dias, eu comecei a sentir, cheiro de bela, cheiro de pinga, eu sentia, o inimigo, ele chegava, na beira da minha cama, assim ó, e sentava, eu escutava, o barulho da minha cama, quando abaixava, aí eu sentia, aquela coisa horrível, e numa daquelas noites, sentindo, todo aquele cheiro, aquelas coisas, eu comecei, ter uma visão, irmãos, e com os olhos abertos, eu via o cemitério, que eu tinha estado, eu via uma sepultura, mas naquela sepultura, estava vazia, eu via o número da quadra, e via tudo aquilo, mas acontece, que naquela hora, que eu estava vendo, em volta, em volta daquela, sepultura, estávamos cantando, e naquele mesmo momento, irmãos, pela segunda vez, comecei a escutar, a voz do Senhor, falar comigo, aquela hora, o Senhor, começou a dizer para mim, irmãos, e eu ouvi a voz, começou a dizer, esta visão, que tu está vendo, é todos os trabalhos, de macumba, que fizeram, e estão tão certo, que você vai morrer, que é por isso, que já estão cantando, e dançando, mas eu te digo, que dentro daquele lugar, você não entra, porque, eu prometi, e eu disse, por amor, a tua mãe, que a minha serve, e meu povo, que está orando, o inferno inteiro, não pode te levar, não tem trabalho, de macumba, que faça, você descer lá, só que ali, irmãos, eu falei, Senhor, eu não quero, agora, irmãos, eu vou cortar bastante, o testemunho mesmo, eu falei, Senhor, só que eu não quero mais viver, eu não aguento mais, tanto sofrimento, Senhor, eu falei, Senhor, eu quero só a salvação, me recolhe, me leva, porque eu não quero mais, aí o Senhor disse, mas, por que você pede isto, se eu vou te curar, esta semana, irmãos, naquela semana, entra naquele lugar, um presbítero, e a esposa dele, o lugar, aonde ninguém podia entrar, quando Deus quer, ele coloca quem ele quer, lá entrou aquele presbítero, e a esposa dele, vieram direto, no meu quarto, e disseram, irmão Ezequiel, faz dois meses, que minha esposa, não dorme quase, porque o Senhor, tem praticamente, atormentado ela, porque ela tem tido, sonho, sempre com um rapaz, leproso, e que este rapaz, precisa, da nossa oração, porque está em nossas mãos, a cura deste rapaz, só que por todos os lugares, que andamos, não é ninguém do que vimos, e quando olhamos, para você agora, é você que vimos na visão, colocaram irmãos, as mãos em mim, oraram, e foram embora, passou cinco minutos, me perdoe a expressão, irmãos, mas é a verdade, começou a me dar, uma vontade de vomitar, e eu disse, vomitar o que? vomitar o que? aqui vai sair, pedaço de fígado, de rir, porque está tudo podre, mas naquela hora, escutei a voz do Senhor, novamente, a dizer, não tenha medo, porque eu estou te corando, comecei a vomitar, sangue, bolas e bolas de sangue, coalhado, parecia uma carniça, quando acabei de vomitar, tinha vomitado, seis litros de sangue, quando os médicos, vieram correndo, desesperados, aí eles enlouqueceram, de vez, porque falou, mas se ele vomitou, seis litros de sangue, o que é que tem, no corpo dele agora? aí vai eles me abrir, para ver, quando eles examinam, eu tinha outros, seis litros de sangue, limpinho, dentro do meu corpo, e depois, e depois, irmãos, de tudo isto, eu comecei a me recuperar, e fui melhorando, e os médicos, não se conformavam, e fui melhorando ali, fui melhorando, depois de alguns meses, aí eles me deram, autorização, era passagem de ano, eles falaram, Ezequiel, como você já está bem melhor, e como um grande milagre, está acontecendo na sua vida, nós vamos deixar você, ir durante dez dias, para casa, e depois disto, você tem que voltar, e agora, eles deram um jeito, de colocar roupas, até aqui em mim, para que minha mãe, não visse, o jeito que eu estava, tudo deformado, e ali irmãos, quando eu cheguei, na minha casa, no primeiro dia, escutei a voz do Senhor, novamente a dizer, há de entrar, dentro de algumas horas, neste teu quarto, um rapaz, que vai te convidar, para você ir à igreja dele, dar o testemunho, do que eu fiz, na tua vida, somente vai, irmãos, olha como é que Deus faz, como, eu pensei, como, eu sabia, eu conhecia a voz do Senhor, sabia que era Ele, como vai, eu pensei, estou com a mão, tudo deformada, o rosto, a boca, o nariz, tudo, destruído, meu corpo, e eu vou assim, estou parecendo um bicho, e estava mesmo, irmãos, coisa terrível, só que, naquela hora, irmãos, o Senhor, disse para mim, tu queres voltar, para o leito de dor, vou cumprir, o que eu estou, te dizendo, ah, irmãos, o Senhor, acabou de falar, bate palma, lá no portão, um rapaz, perguntou para minha mãe, é aqui que mora, irmão Ezequiel, a época, posso ver, pode entrar, aquele rapaz, irmão Ezequiel, eu vim te convidar, para você ir na minha igreja, ser a primeira igreja, que você vai dar o testemunho, mas Deus cegou, aquele rapaz, irmão, porque se fosse um outro, jamais iria me convidar, e ver do jeito que eu estava, tudo defeituoso, e era um rapaz, ele era da Assembleia de Deus, ali da, conselheiro Carrão, perto do hospital Carrão, e era ali, que eu tinha que ir, e eu perguntei para ele, quando é, ele falou, sábado agora, e o dia que ele foi, era segunda-feira, e eu falei, então, eu aceito, disse para ele, conversando ainda, nem estava podendo andar direito, ali ele foi embora, irmãos, na terça-feira, eu estava do mesmo jeito, quarta-feira, eu estava do mesmo jeito, mas, quando foi na quinta-feira, eu lá dentro de mim, pensando, falei, Senhor, eu não vou deste jeito, como eu vou no meio do teu povo, deste jeito, aí, o Senhor, veio e começou a falar comigo, eu sei o que está pensando, eu não sou Deus, para fazer minha obra, pela metade, quando, quando subir naquele púlpito, sábado, oito horas da noite, você estará completamente, liberto, e não estará assim, somente, e espera, irmãos, quando foi terça-feira, dez horas da noite, começou a me cair, um sono tão pesado, mas, não é um sono normal, que a gente ensina, era um sono diferente, e ali, irmãos, eu não aguentei, dormir, quando eu acordei, era quatro horas da manhã, de sábado, mas, naquela escuridão, eu, mexi a mão assim, eu falei, mas minha mão está mexendo, e ali, eu levei minha mão ao rosto, eu falei, mas, cadê aquele buraco, aquelas deformações, eu não senti, irmãos, aí, eu coloquei a mão, onde tinha aqueles buracos, terríveis, na minha perna, e não via mais, e fui colocando, onde estava todo o meu corpo deformado, e não via mais, e eu comecei a ficar assustado, em cima da cama, eu falei, algo aconteceu, eu me levantei, e sentei assim, perto do espelho, e eu acendi a luz, quando eu acendi a luz, irmãos, nos pés da minha cama, desta altura, como se fosse cama de peixe, estava toda a minha pele, ali, colocada, com feridas, com pus, com tudo, e que eu olhei para o espelho, a minha pele, o Senhor tinha trocado, desde a minha cabeça, a planta dos meus pés, a minha pele, irmãos, a minha pele, estava, igual a pele, de uma criança, recém-nascida, mas, quando, irmãos, eu olhei para o espelho, eu enxerguei, atrás de mim, um anjo, que estava, atrás de mim, sorrindo, e ele disse, ele disse, não vire para cá, aí, aquele anjo disse assim, olha, o que o Senhor prometeu, ele cumpriu, eu fui enviado, para fazer esta obra, no teu corpo, mas, durante um ano, você não tome, só se não morrerá, irmãos, durante um ano, era igual vagalume, só a noite, e, quando, aquela noite, de sábado, eu fui, eu subi naquele púlpito, o rapaz, ali, da Assembleia, quer dizer, ele tinha me visto, uma semana antes, daquele jeito, aí, no dia de sábado, eu estava, completamente diferente, aí, ele dizia, não, não, meu irmão, não foi o irmão, que eu fui chamar, não, o irmão, não é o irmão, não, ele dizia, aí, ele falou, irmão, será que o irmão, Ezequiel, mandou, você é irmão dele? aí, eu falei, não, irmão, eu sou o irmão Ezequiel, não, foi com outro que eu falei, não foi com você, não, aí, eu dizia, irmão, foi a mim, prova que foi, eu falei, irmão, você foi assim, você falou assim, assim, ele falou, não, mas aquele lá, estava tudo deformado, não sei o que, eu falei, aí, no entanto, você só está enxergando agora, né, aí, ele falou, mas é você, irmão, mas o pastor da igreja, os irmãos, não sabiam o que estava acontecendo, irmão, ele ficou assim, tão transpassado, que na hora de sentar no banco, de ver ele sentar no banco, ele sentou no chão, e ele ficou parado, então, naquela noite, irmãos, Deus tinha cumprido a obra dele na minha vida, e naquela noite, quando eu voltei para casa, o senhor falou, já vou encerrar, irmãos, o senhor disse, você não vai dormir, você ajoelha nos pés da tua cama, que agora nós vamos conversar, ah, mas foi um momento duro, e terrível, irmãos, o senhor falou, agora, você vai dobrar teus joelhos, aí nos pés da tua cama, você não vai me ver, você só vai escutar a minha voz, eu vou perguntar, e você vai responder com a tua boca, porque eu estou ouvindo, e eu me lembro, a primeira pergunta, que o senhor fez, foi, o que você achou, de fazer um teste comigo, era a primeira pergunta, irmãos, o que você achou, de brincar, com o meu nome, com a minha palavra, e brincou, de ser crente, você não queria, fazer um teste, saber aonde é, que eu estava, agora você sabe, o senhor disse, para mim, o que é, que o mundo te deu, o que é, que os teus amigos, te deram, porque não te socorreram, na hora da aflição, irmãos, e tendo que responder, tendo que responder, o senhor falou, isto é para quem, nunca mais, brinca com o meu nome, e brinque, de ser crente, o senhor falou, agora volta, e senta, naquele banco duro, que você nunca, soube dar valor, e o senhor disse, e o dia, que brincar, com o meu nome, certamente, você morrerá, não haverá, segunda vez, o senhor falou, agradeça, agradeça, a tua mãe, e ao meu povo, todos os dias, da tua vida, porque muitos, por muito menos, se desviaram, e estão no inferno, e lá você viu, e eu não sou brincadeira, então, irmãos, está aí, o exemplo, para algum crente, que tenha pecado escondido, é a noite, de você parar, com o teu pecado, e se consertar, porque depois, de você ouvir, esse testemunho, mas aquele, que é o principal, está te vendo, e é Jesus, é a noite, de você tirar, o pecado, da sua vida, e eu sempre digo, que a maior derrota, do crente, está irmão, quando o crente, começa a pecar, diz ele, correr aos pés, de Jesus, implorar perdão, e confessar, não, ele esconde, o pecado, então, o diabo, vai dando corda, e quando ele percebe, ele está lá, no buraco, e o crente, quando ele começa, a pecar, ele começa a fugir, da presença de Deus, ele não quer ir, para a oração, porque ele tem medo, que Deus vai revelar, o pecado, mas não adianta, a hora que Deus, quiser falar com você, você vai acabar, no leito, de um hospital, ou da tua casa, e de lá, você não pode sair, e lá, você tem que ouvir, Deus falar, para a oração, 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 Obrigado.